Música Boa noite, reitero a minha satisfação em estar nesse 12º encontro da Anfip e mais uma vez também agradeço a Anfip, na pessoa do Sr. Presidente Jorge César pelo convite e sempre desde os primeiros momentos em que nós tivemos contato com a Anfip após a fusão a Anfip tem se mostrado uma associação parceira que leva propostas, leva sugestões e os mais diversos trabalhos no ambiente de cooperação e propostas e soluções para a administração da receita eu pretendo o tema que me foi dado seria a Secretaria da Receita Federal do Brasil um tema muito amplo, abrangente e também o tempo que me foi sugerido inicialmente é um pouco maior do que foi me confirmado agora então eu vou procurar em princípio atender, e devo atender porque os meus assuntos não são vinculados ao tempo que me foi proposto pela mesa mas também, num tema tão abrangente pensei qual seria o mais interessante para uma plateia como a esta da Anfip e pensando que aqui teria muitos colegas da extinta SRP aposentados que talvez não tiveram a oportunidade de conhecer ainda na ativa a atual Secretaria da Receita Federal do Brasil sua estrutura, sua composição, sua distribuição geográfica então vou fazer uma abordagem ampla e bem genérica e também vou abordar apenas os quatro temas fundamentais que são a fiscalização, a arrecadação, a aduana e também um pouco do atendimento lembrando que poderíamos ter outros temas interessantes como logística, investimentos, infraestrutura, pessoal, tecnologia da informação e outros temas que por si só já valeriam a palestra pela relevância do assunto e de interesse da categoria e da própria Receita Federal então vou começar apresentando a vocês um mapa das dez regiões fiscais em que está dividida a jurisdição territorial da Receita Federal a primeira região fiscal, nós já comentamos que é a região que está sediando aqui está, se encontra a sede de Bonito, se encontra a primeira região fiscal que é os estados de Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso Sul e Tocantins a primeira região é a segunda região geográfica a maior, das maiores, é a segunda em extensão nós vamos comentar um pouquinho sobre as fronteiras a segunda região fiscal, que é a maior região geográfica a Abrange, o Amazonas, Pará e todos esses que estão em verde essas regiões tem características bem diferentes cada administrador tem que lidar com as suas diferenças e seus problemas geográficos a segunda região também com a distância e principalmente a distância e a falta de comunicação rodoviária ou somente com a comunicação aérea temos a terceira região fiscal, que é composta pelo estado do Maranhão Piauí e Ceará a quarta região que abrange o Nordeste a quinta região que abrange o Sergipe e a Bahia a sexta região fiscal, que eu tenho somente o estado de Minas Gerais a sétima que abrange o Rio de Janeiro e o Espírito Santo a oitava região São Paulo a nona é o estado do Paraná e Santa Catarina e a décima o Rio Grande do Sul cada região tem um administrador, um superintendente de onde a administração da Receita Federal ela é basicamente o secretário da Receita, sua assessoria e dez superintendentes e nas grandes decisões é muito importante em todos esses casos conseguir um consenso e uma adesão de todos os superintendentes representam em princípio também os anseios de suas regiões então, lembrando apenas que São Paulo apesar de pequeno no mapa responde por quase 50% da arrecadação nacional e que a segunda região que responde em arrecadação a sétima região, Rio de Janeiro e Espírito Santo e a nossa primeira região está em terceiro lugar na importância da arrecadação no ano passado, em 2009 quando a crise econômica atingiu o Brasil e havia necessidade de manter a arrecadação para acompanhar a previsão orçamentária todas as regiões foram chamadas a trabalhar mais a ter criatividade a se empenhar no sentido de tentar manter a arrecadação foi um ano difícil e principalmente nos meses de agosto, setembro e outubro e somente se enxergou uma luz ao final do túnel no início do meio de novembro e ao final do ano nós praticamente com algumas arrecadações atípicas ainda que sejam atípicas mas nós conseguimos atingir a meta de arrecadação do governo federal num ano de crise foi um dos anos em que a Receita Federal provou que o seu corpo funcional quando chamado a cooperar com os objetivos do país responde com efetividade e é muito difícil você aumentar a arrecadação você tem que descobrir instrumentos porque o contribuinte ele sempre na hora de crise ele tendo uma taxa mais benéfica da Selic do que os seus compromissos bancários compromisso com clientes ele sempre vai optar em pagar fornecedores, clientes e deixar os tributos em segundo caso em segunda situação e não existe maneira no Estado Democrático de Direito de você forçar um contribuinte a pagar ele pode você pode entrar numa cobrança administrativa numa execução fiscal demorada e longa no Poder Judiciário e que não atenderia os objetivos imediatos do governo federal como foi no ano 2009 e aí que eu digo a vocês foi a resposta da Receita Federal com iniciativa, criatividade, empenho e dedicação que chegou ao resultado do ano 2009 já 2010 todos os sinais econômicos demonstram que será um ano melhor mas mesmo assim já demonstram a arrecadação dos meses de janeiro a abril e do próprio quadrimestre mas isso quero dizer que como disse o próprio secretário mesmo assim nós não colocaremos a Receita Federal em termos de arrecadação no piloto automático até porque se colocasse certamente se permanecerem as previsões nós acho que chegaríamos ao resultado previsto mas nós temos que nos empenhar em melhorar sempre o nosso trabalho e arrecadação e isso está dividido nessas jurisdições administrativas e geográficas e cada uma com algumas características locais de trabalho e aí e aí